No último episódio, Nigel Clough foi anunciado como o novo técnico do Northland Forest e revelou suas ideias e objetivos para o clube voltar às glórias. Hoje é dia de tirar as primeiras impressões dos primeiros dias de Clough no comando do time na estreia da pré-temporada. Oi gente, seu Goalizamchão, bem-vindos a mais um vídeo. E galera, eu estou aqui para o segundo episódio da nossa série do modo carreira aqui no Northland Forest e a gente vai estrear aqui, jogar a primeira partida. Vamos jogar aqui na pré-temporada, né? E aí eu já arrumei aqui o elenco, já arrumei todas as numerações, já fiz todos os planos de desenvolvimento de quem eu acho que tem que ter. Já coloquei na janela de transferência e aí galera, tem um negócio que eu estava pensando ainda. Tem um Goalizamchão aqui, ele tem 30 anos, está pagando ainda um dinheiro muito bom, 11.500. E tem o Mackenna, o Mackenna também é muito mais novo, tem 24 anos, o G72 é bem mais baixo que o Goalizamchão, mas vai evoluir bastante. E está valendo 3.200.000, eu acho que vale mais a pena galera. Eu vou vender o Bolli do que o Mackenna, porque o Bolli dá mais dinheiro e daqui a pouco não vai render mais, daqui a pouco o Bolli vai começar a baixar o G. Só que eu vou vender, por enquanto está o Mackenna, só que na central de transferência, na janela de transferência, assim, para vender, né? Mas eu vou testar os zagueiros, o Mackenna, o Warhol e o Bolli, além dos titulares. E aí eu vou ver se vale a pena eu vender o Bolli mesmo para o Mackenna ficar no time, para ver se ele rende bem. E o Warhol que provavelmente vai ser o primeiro lugar no banco. Mas o Mackenna, eu vi também que é canhoto, sai bem com a Bolli, também pode ser uma grande opção. Outra coisa, galera, o Sheldon eu já coloquei direto, aqui para mais resistência de transferências, eu acho que ele não vai render mesmo. E aí tem o Cuiatê, o Cuiatê tem 31 anos e o G77 é um dos maiores G do time. É alto, mas, o G, né, que eu falo. Mas, não sei, galera, eu acho que não vai dar para ele não. Eu vou pensar em vender ele, e aí se eu vender ele vai ficar o Danilo, né? Aí inclusive aproveitando para vocês verem a face dele e como é que ficou. E também vai ficar o Yates, cadê o Yates? Yates, Yates é bom, tem 23 anos de jovem também. É isso que eu posso fazer também, para dar preferência para os mais jovens. E o, como é que fala? Cadê ele? O Chris Wood, eu vou ver ainda, vou ainda testar aí, mas muito provavelmente eu vou colocar ele na janela. Galera, uma coisa que eu esqueci de falar dessa escalação, é que essa formação, eu esqueci de falar isso no último vídeo. Então, vai estar na descrição desse vídeo, o vídeo que eu usei para pegar a escalação, porque o cara fez todo o tutorial do esquema, da tática e das instruções, né? Das funções, de repente, de cada um. Galera, foi mal por esse barulho aí de máquina de lavar, é porque o Xbox aqui na minha casa ficou na sala. Aí é perto da área de serviço, aí pega o barulho, faz parte. E aí, galera, eu vou pular esses dias de treino aqui. Eu sei que vai ser tudo nota D quando não joga, né? Quando simula, mas faz parte. Eu não vou dar muita preferência para treino, não. Eu não acho isso tão importante. Aí eu vou já jogar a primeira partida. A primeira partida vai ser contra o Levante. E aí chegou um monte de notificação por causa da janela, né? Porque eu escolhi eles lá e tá. Vamos ver aqui. Ah, poxa, muita coisa. Aí o Navas nos dando boas-vindas, né? E aí, professor? Em nome do time, eu gostaria de te dar boas-vindas ao Nathcom Forest. O futuro me empolga. Estou muito feliz de me juntar a vocês, pessoal. Muito empolgado com tudo que vamos alcançar, acho. E aí eu vou responder aqui, né? Porque é muita mensagem. São oito mensagens ainda para responder. Não, nove, né? Nove. Galera, eu já respondi tudo. E uma coisa que eu tinha esquecido de mostrar para vocês é isso aqui. Na central de transferência, eu já arrumei aqui. Coloquei uns jogadores holandeses, uns portugueses e uns franceses. Porque, né? Eu vi que o perfil histórico, assim, de... De observação do Nathcom Forest é um dos jogadores mais holandeses, franceses e portugueses. Mas coloquei alguns ingleses também. O Campbell, que está no Stokes City. Vai ser fácil tirar ele de lá. E ele ainda tem um potencial muito alto. É barato. Tem o Rancic também. Ótimo jogador com potencial alto. O Art Pros é um pouco mais velho, mas... Joga pra caramba também. Chuta bem e tudo. É uma boa opção também. Mas quem eu estou querendo muito, já de cara, assim, é o Graven Bird. E aí eu acho que eu posso trazer ele e o Gonçalo Ramos, vendendo o Woody e o Shelby. E aí, talvez eu também tenha que vender o Gibbs White ou o Mangalá, né? Um dos dois. Olha, galera. Já chegou as primeiras ofertas de transferência. Clube Brugge demonstrou interesse em comprar o Scarpa por 23 mil e dois de treinamento. Não, os carros não vai ter a venda, não. É uma grande prioridade. Vou recusar a oferta. E aí vamos ver o resto. Ó. O Sevilla demonstrou interesse por comprar o Steve Cook por 2 milhões e 50 mil. Vamos ver aqui quanto que ele vale se está pagando a pena. Dá pra eu pedir até 2,2. Eu vou pedir os 2,2. Ver se eu consigo ganhar. Qualquer coisa também, 2,50. Tá bom, mas dá pra ganhar 2,100. Pelo menos. Vamos lá. Queremos contratar o Luke por 2,50 mil. Estamos todos de acordo? 2,200, né? Acho que está valor. Vou dar os 2,200. 2,50. Dá pra eu pedir. Eu queria pedir 2,300, mas às vezes até recusa. Mesmo sendo o valor mais baixo, às vezes recusa direto. Pronto. Acertamos por 2,250. Ótimo. Tem uma taxazinha que vai pra diretoria e quem sabe... Não vai ser só 50 mil, mas eu acho, né? Vamos jogar a primeira partida da história da carreira de Nail Cloth no comando do Nottingham Forest. Vai ser contra o Levante. E aí, vai ser esse o time titular. Vamos jogar com a força máxima contra o Levante. E vamos pra partida. Vamos pro Amostoso entre Nottingham Forest e Levante. Primeira partida com o Nail Cloth, filho do treinador histórico de Nottingham Forest. O Brian Cloth estreia dele no comando do tiro. E aí, galera, eu não vou conseguir falar muito aqui por causa da concentração. Eu vou tentar narrar, mas vai ser difícil. Porque, né, dificuldade alta e tal. Boa, defesação na aulas, tá difícil. Começando mal, até. Ah, um chute deles perigoso. Conseguindo fazer nada na marcação. É o que eu tô falando, hein? Gol deles no escanteio. Aí, né? Esse aí não foi erro meu. É porque eu errei no lance que resultou no escanteio. Porque tava falando com vocês. Agora eu vou concentrar. Ó que enfiada de bola pro Lingar. É pra empatar o jogo, bateu. Vamos! Aí a comemoração do Lingar é muito boa, galera. Da flautinha, né? Vamos, vamos, galera. Vamos! Aí, ó. A bola enfiada do... Do Denis, né? Pro Lingar. Golaz. O Denis, né, que tá fazendo uma... Boa função ali de segundo atacante. Outra coisa, galera, que eu vi uma conhecidência muito grande. Os dois atacantes, né? Que estão de titulares aqui. O... E o Awani... Awani, se eu não me pergunto pra ele. Eu vou pausar até pra ver o nome dele, porque depois eu vou ter que narrar. Awani. Awani. Os dois são nigerianos. Os dois têm 23 anos. E os dois têm o mesmo G, né? No jogo. É muita coincidência, né? E aí, o Monk vai ter um trozamento bom, né? Ali. Um ataque. Dois nigerianos e tal. Hum... Pipocou. Perdeu. Sochi. Não, o goleiro pegou. Boa. Navas da Caté no meio. Uma sorte nos canteiros, que foi uma rola defensável nessa de cabeça. Não. Tira daí. Boa. Ainda vai dar pra você sair jogando. Minha Caté. Fazer a saída. Ele é um ódio. Por vingar. É pra fazer o gol da virada. Ele já fez o gol do empate. Pode fazer o da virada. Defender o goleiro. Nossa, jogadaça, galera. É isso. Duas jogadas iguais, né? Quase as duas resultaram em gol. A primeira vez, se resultou, né? A segunda não foi porque a marcação prendeu, não. Foi porque o goleiro saiu. Ó o cruzamento pra área. Atira as águas. Olha a boa jogada ali. Gibbs-White tá livre. Bateu. Defendeu o goleiro. Sobrou. Voltou, né? Boa jogada, galera. Boa jogada. De bater melhor, mas faz parte. Mas Gibbs-White apareceu bem. Ele não teve esse espaço todo porque ele não tava jogando os amistosos antes de começar a carreira, galera. Só umas partes de ir assim, normal, sabe? Só pra cristal o time. Vai, gol. Gol desse. Faltou gente neles, né? Porque só tava os dois zagueiros atrás. Aí eu não tenho o que fazer. Eu vou ter que colocar o volante, galera. Tá difícil assim. Porque o Froehler tá de meia. Tá de meia, só que... Um meia que fica atrás na defesa, né? Só que ele não volta tanto quanto o volante voltaria. Nossa senhora. Nó. O zagueiro salvou. Agora foi o Felipe, se eu não me engano. Nossa senhora. Olha, boa bola pro Dennis. É pra empatar no último lance. Vamos. Vamos levar um empate pro segundo tempo. Não foi pro Dennis. Foi pro Linga. Dois gols do Linga. Aparecendo muito bem. Tava ali na posição do Dennis. Por isso eu achei que era o Dennis. Bom que a gente tá vendo. Foi o Dennis que deu o passe, né? Achei que tinha sido o Gibbs Light. Mas foi o Dennis que deu o passe pro Linga, né? Que vocês viram aí a troca de posição. Bom demais, né? Boa, galera. Levou um empate pro segundo tempo. Vamos ver aqui o horário que a gente vai fazer. Eu vou deixar ainda o... Froehler. Só que eu vou voltar ele pra volante. Já pra... Testar o segundo tempo, assim, nesse esquema. Eu acho que ele vai ter que ficar um pouquinho mais centralizado. Vai ter que ficar centralizado. Faz parte. E aí eu vou trazer ele mais... O Gibbs White pra... Não, vai ficar assim mesmo. Não, vou trazer um pouco pra cá, né? Eu não sei. Vamos ver se vai dar certo assim, galera. Aí eu vou deixar o Froehler uns 5, 10 minutos. Se ele for bem, ele permanece. Se não, eu substituo. Provavelmente eu vou colocar o Granito. Pra dar intensidade no ataque. Mas se a gente tiver com a vantagem, né? Se a gente conseguir buscar uma vantagem nesse tempo. Aí eu posso colocar o Coribali que ajuda bastante na defesa. Olha aí. Boa bola do Vingar. É pra meter o head-trick e fazer o gol da virada. Gol! Vamos, galera. Vamos. Vamos. Bola que conheceu com o Froehler ali. Jogando com o volante, né, galera? Boa. E sim. Head-trick. Head-trick do homem, galera. E o Dennis. Ele fez as 3 assistências, se não me engano. O Dennis. Vai ser, né? O garçom do time. Vai dar as assistências sempre. Pelo jeito, né? Pelo começo. O Gibbs Light devolveu no Dennis. Dennis. Que bola! Gol! Gol! A One E. Que. Promete-se o nosso artilheiro, né? Nosso camisa 9. Boa bola. Bolão. O goleiro tentou sair nela, mas não deu tempo. Só desviou. Só tirou do goleiro. Encaixou, galera. Encaixou. Boa jogada do One. Tocou. Gibraltar. Que bola enfiada pro Scarpa. É pra guardar o dele, bateu, defendeu o goleiro. Gol! Gol deles. Vai complicar agora. Vamos colocar o... 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 O Libari pra dar uma defendida. Olha, olha a jogada. Golaço, galera. Golaço. Bola enfiada. Foi o Gibbs White, né? Se não me engano, foi o Gibbs White. Foi o Gibbs White. Chegou correndo. Ali, Pitbull. Fortão. Bateu forte também. Boa jogada, galera. Chegou ali como uma grande surpresa, né? Boa bola do Tênis. Tênis vai ser um garçom absurdo, hein? Com certeza vai ser o líder de assistência. Vou colocar o Mangala. O Mangala. Pra dar uma... Né? Uma chance pra ele. Jogar um pouquinho. E também vou... Vou dar uma chance pro Daniel Wood. Daniel Wood no... O Daniel Wood no lugar... Ou o Daniel Wood. O Chris Wood no lugar do... A... Aoni. Aoni. É. É um pouco difícil de falar, né? Mas vai ser assim por enquanto. Qualquer coisa, depois eu posso colocar o Mangala lá na palma esquerda. E o Shelby ali de meia. Vai dar uma testada, né? Mas eu não sei se vai dar muito tempo ali. Eu já tava em 83 milhões. Esse voo aí do Gibbs Lite que matou junto. Vou fazer aquela substituição que eu falei pra vocês, galera. Vou testar o Mangala na palma esquerda. Nem deu pra testar de meia direito. Mas bom que... Já tem... Entre os dois, né? Já jogo o Shelby e o... O Mangala. Nossa Senhora que bom essa. Falta um pra empatar. Falta um pra empatar, galera. Complicou. Mas faltam minutos também. Boa bola pro Shelby. Shelby. Pode mostrar o futebol pra não sair, né? Ah, boa jogada. Gostei. E apitou. Acabou. Jogo sofrido. 5x4. Vamos ter que dar uma ajeitada na defesa. Mas colocando o volante ali. Arrumou bastante o time. Me ajudou bastante. E vamos fazer isso agora no próximo jogo. Que é jogo histórico, hein, galera. O jogo vai ser histórico porque vai ser contra o Colônia. O Colônia foi um time que o Nottingham Forest enfrentou na campanha da primeira Champions, né? Eles enfrentaram eles na semifinal. Foi um dos jogos mais difíceis que eles jogaram. O primeiro jogo foi 3x3 na casa do Nottingham Forest. E no jogo de volta, 1x0 sofrido na casa deles. E aí, galera. Vocês podem ver que o Colônia foi vendido. É... Foi confirmada a venda. Só vou ver aqui quanto que a gente ficou. Pra gastar. 1.700.000. É. Pegaram bastante taxa. Eu não lembro de ser tanto assim, não. O Rennes. Enviou uma proposta pelo Mangala. Enviaram... Propuseram o Spence, que era do Nottingham Forest. Foi vendido por o Rennes. E mais 3.900.000. Não, galera. Não tá valendo a pena. Spence ia ser banco. O Mangala vai brigar por posição. E... Pouco dinheiro, né? Se fosse pra vender ele, seria pouco dinheiro. Ou então um crack mais esse dinheirinho aí. Seria bastante. Mas... Spence não, não. Recusaram a oferta. E outra proposta aqui também. Empréstimo com opção de compra. Não. Vou recusar. Mudei um pouquinho o time. Ajustei, né? Pra colocar o volante. E aí eu coloquei o Danilo, que não jogou ainda. Que é volante. Vai chegar bem na frente. Né? O Franza não foi mal. Mas, né? O bom é que testa mais gente no time. E coloquei o Johnson também no banco. Tirei o Henderson. É muito raro, né? Galera. De um goleiro jogar... É... Ou de um goleiro ter que entrar, né? E aí se a gente ganhar bem esse jogo, aí eu posso colocar o Henderson de título lá no próximo jogo. Mas vai ser assim, por enquanto. E aí o Johnson, ele é bom que ele estava lá entre as posições dele. Ponta direita, ponta esquerda e meio armador. Ou seja, ele pode entrar no lugar do Scarpa, pode entrar no lugar do Vinga. Pode entrar no lugar do Dennis, de segundo atacante. Não tem entre as posições, mas pelo estilo de jogo. Ele pode jogar bem assim, de segundo atacante. E pode entrar no lugar do Lidius White também. Que ele está de meio campo, mas é quase um meio armador. Por causa que ele é o único meio campista. E também nas instruções dele, é para ele subir bastante, né? Então, bora para a partida. Segundo jogo aqui da história da carreira do Nigel Clough. E do Nottingham Forest. Vai ser contra o Low, contra o Colônia, né, galera? É um time que deu muito trabalho para o Nottingham Forest do paineiro, né? Mas não promete dar um muito trabalho hoje em dia, porque é outro time. Confronto histórico na pré-temporada da Copa Internacional Europeia entre Colônia e Nottingham Forest. Esse confronto que já foi semifinal de Champions. Um jogaço, um jogo de ida que foi 3x3 na casa do Nottingham Forest. E lá na casa do Colônia, o Nottingham Forest foi buscar uma vitória por um ano. Olha o que bolão do Dênis. É para o Língua. Já meteu 3 gols. Defendeu o goleiro. 3 gols na pré-temporada, né, no caso, nesse jogo ainda. Começando, não meteu ainda, mas começou o gol. Agora ele salvou. A ONI bateu o golaço. Gol. Do Nottingham Forest. Fazendo, né, por enquanto, né, mas tá no começo do jogo. Um jogo igual, né, ao jogo de volta na Champions. 1x0 na casa deles, mas a diferença é que foi no segundo tempo o gol. E já fizeram agora, aos 9 minutos, com o nosso Camisa 9, a ONI. 1x0 no placar, em cima do Colônia. A ONI, fazendo, invertendo a posição com o Dênis. Dênis. Chegou, bateu o gol. Do Nottingham Forest. Que aproveitou, né, que eles deram uma balada ali. Perderam a bola para o Scarco, não cheguei a mostrar. Mas ele puxou o contra-ataque, deu na ONI. Que fez, né, o papel contrário com o Dênis. Ele que deu assistência para o Dênis, fazendo o artilheiro, dando assistência para o Garzol. O Nottingham Forest, com paciência, tenta achar espaço. Dibes White, vai bater para o gol. Defende o gol dele. Boa jogada, galera, boa jogada. Paciência, né. Para tocar a bola, tentar achar espaço. Olha o cruzamento, bateu de cabeça. Gol! Do Nottingham Forest. Felipe. 3x0. 3x0. Contra o adversário que já deu trabalho. Para o Nottingham Forest. Em outros tempos também, né. Assim como o Colônia era do time, o Nottingham Forest também era do outro time. Mas, né, os dois evoluíram, mas agora o Nottingham Forest está muito acima do nível do Colônia. Nossa, galera. Bom, deu tudo certo no final. Eita, pô. Olha que bola do Lingá, defendeu o goleiro. Cruzamento para trás. Era para o Danilo, tirou o zague. Ah, não, galera, eu queria tocar atrás mesmo. Só que o jogo não deixou eu tocar atrás. Não faz sentido. Se eu quero tocar atrás, deixa eu tocar atrás. Aí ele toca na frente para o cara que está lá atrás. Mas, nossa senhora, também ninguém dá opção. Ele tem que tocar para quem está atrás. Aí o jogo fala, ah, não, não pode fazer gol contra assim. Não era para fazer gol contra. Impressionante. A gente levou no gol aí no finalzinho do primeiro tempo. A defesa estava tão bem. Mas aí o erro foi do jogo. Se a gente não levar outro gol, está perfeito. Acabou o primeiro tempo. Era para estar 3x0. Tá bom. 3x1, tudo bem. O jogo está tranquilo, sofre o controle. Só erro do jogo ali mesmo. A gente sofreu o gol. Galera, a posição que eu mais quero testar o John é aquele de cima da cancha no lugar do Dennis. Então eu vou esperar um pouquinho para colocar ele. O Dennis já começou a ficar um pouco cansado. Quando ele cansar mais, eu coloco. Que isso, Danilo. Bem demais. Olha o que visualiza. Tentou colocar os carros para correr. A bola sobrou. Dennis bateu para o gol. Defende o goleiro. A bola sobrou. Tocou. Bateu. Golaço. Gol. O Linga teve ali frieza para tocar em vez de chutar. Na verdade, não foi frieza. Era para eu chutar. Porque eu achei que ia sobrar fora de... Com ele sem ângulo. Só que aí estava com ângulo. Era só chutar. Só que aí eu já tinha clicado no ar. E que bom que ele deu certo. Que bom que ele acertou o passo. Nossa senhora. Poxa, que jogada deles, galera. Que jogada. Faltou gente ali também, mas... O alguém aí estava ali centralizado. Era para ele estar nele, né? Galera, salvou o batido muito bem ali. O Navas, Nessizinho. Começou a ficar tenso o jogo. E eu já vou testar o Johnson aqui. Vou colocar também... O Mangalar no lugar do Guilherme. Vou dar um pouco mais de tempo de jogo para ele. Olha que jogada, galera. Boa bola para o Danilo. Que apareceu muito bem lá no ataque. E já pode guardar o dele e bater... Para fora, galera. O Danilo está jogando muito. Já está jogando melhor do que o... O Scarpa. Está jogando muito. Nossa senhora. Os seus saídos aí estão arriscados. É engraçado. Boa bola para o Rui. Vai mandar para a área de... Bicicleta! Que golaço! Que golaço do Johnson, galera. Que golaço do Johnson. Tem a opção de fazer o gol acrobático segurando aqui. Mas eu não segurei, galera. Foi ele que quis fazer o gol acrobático mesmo. Que golaço. De bicicleta ou foi de vôlei? Foi de vôlei. Foi de vôlei. Não foi de bicicleta. Mas golaço, absurdo. A bola já tinha passado. Era para... Para mim ter de vôlei mesmo. Ó. Ele não tinha aparecido no jogo. Não tinha tocado na bola ainda. Mas agora já me surpreendeu. Eu já gostei um pouquinho mais dele. Posso sentar também de ponto direito. Não dá para o estátua aqui. Não... Não mostrou muito... Muito futebol ainda. Não tem mais a me mostrar. Eu vou colocar o bolo no Adol Rie. Porque ele está cansado. Mas eu preferia, né? Se fosse o... O Neco Williams, né? Podia já testar. Mas... Não está livre. Então faz parte. Não está aqui no banco. No próximo jogo eu... Devo mexer um pouquinho mais o time. Para testar outras peças. E aí, provavelmente... O Neco Williams vai jogar ali de lateral direito titular. Bom... Boa estreia, assim... No Johnson, né? No comando aqui do... Do Nigel Kloff. E... Né? Golaço, golaço. Outro... Outro... Outro destaque é o pro Danilo, né? Além de ter estreado muito bem. Foi um destaque do jogo, né? É... 5 a 2. Fizemos o segundo gol de novo. Pelo menos... Né? Levamos menos gol. Levamos 2. Mas era para levar 1. Vamos combinar. Aquela jogada deles foi boa no segundo gol. No primeiro foi erro do FIFA. Não foi erro de... Não foi erro da máquina, da marcação. Foi erro do FIFA. Bom, galera. Oferta de empréstimo. E eu quero emprestar a ele. Deixa eu ver se por opção de compra. Só um pouquinho aqui. Com opção de compra. Então eu vou ter que negociar. Ou delegar também, né? Empréstimo normal. Empréstimo. De um ano. Pronto. Eu não quero com opção de compra, não. Ele... Apareceu lá que... Que... Pode ir muito longe. Alguma coisa assim. Uma mensagem que... Sempre aparece com jogadores que vão evoluir bastante. Ó. Aceitou. Empréstimo por um ano. Para o Fenerbahçe. Pode ir. Ele pode evoluir bastante lá. Emprestará de um ano. Temporada que vem. Tomara que a gente esteja na primeira divisão. Ele volta para o nosso time. Então vamos arrumar o time, galera. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar uma chance para o... Chris Wood. De titular. Vou colocar o Johnson. De meia direita. Vamos ver se ele vai bem. Não é nem meia direita, né? Ponta direita no caso. Vou colocar o Freuler de meia. E o Gibbs White ele pela esquerda. Vamos ver se dá certo. E aí eu quero colocar... Eu vou colocar o... O McWilliams titular aqui. No lugar do Al Rie. Vou colocar Zagre também em reserva. Para não dar uma... Chance para ele jogar um pouquinho. O Renan Lloyd está bem cansado. Então eu vou colocar também o lateral esquerdo. É... Reserva. Vou colocar assim. Vou colocar... O Ohl. E o Volley. E aí o McEnner aqui. E o Renan Lloyd vai sair para o Richelins entrar. E eu só não coloco o Coyote de titular. Porque o time já está bem mexido. Eu queria colocar o Coyote de titular. Até para dar mais um tempo de olho para ele. Mas... Não vai dar, galera. Porque... É... O time já está bem mexido. Eu vou ter que ir pelo menos com o Danilo. Assim. Que foi uma grande estreia. Para ele jogar bem. E... Comandar o time. Para a liderança do grupo. A gente não tem mais como ser eliminado. Mas, né. Podem me perder essa posição. E a gente não quer. Tentar passar em primeiro. Para pegar um time um pouquinho mais de boa na semifinal. Vamos para mais uma partida da Copa Internacional Europeia. Decisão. Para a liderança do grupo. Northam Forest. E Sassuolo. Olha o Freire. Boa bola para o Johnson. Johnson. Tem espaço. Vai chegar batendo. Bateu. Gol. Do Northam Forest. O Johnson. Né. Uma peça que está meio que considerada descartada. Jogando bem para caramba. Ele vai ficar aí. Ele vai ficar, galera. É... O Scarpa vai ter que lutar pela posição. Por enquanto ele não é titular não. Por enquanto é o Johnson. Boa jogada do Johnson. Olha isso, galera. Até saindo na lateral direita. Jogando bem para caramba. Olha a bola para o Ney Coelhas. Ney Coelhas. Tem espaço. Pode chegar batendo. Ninguém chegou marcando. Bateu. Defendeu o goleiro. A bola sobrou. Bateu em cima do companheiro de time. Chris Wood, hein. Já começou mal. Ó, o Johnson ganhou outra. Johnson está em todas, galera. Impressionante. Olha que jogada. Bateu para fora. Nossa, o Dennis fez tudo direitinho. Fez uma jogada. Mas ele bateu para fora. Olha aí, ó. Deu uma ajeitada de letra bonita. Bateu para fora. Estou mal, velho. De resto, a jogada foi ótima. Olha aí que jogada. Dennis na área. Bateu. Defendeu o goleiro. Nossa senhora. Que defesaça, galera. Boa. Freire roubou bem. Tocou no Dennis. Dennis. Para o Wood. Defendeu o goleiro. A bola sobrou, né. Com o Williams. Para a área. A bola passou direto para o Dennis. Boa. Daniel roubou a bola no ataque. Chris Wood. Tenta achar uma opção. Tocou no Jones. Jones. Subiu. Cruzou. Ficou nas mãos do goleiro. Olha, galera. O time está bem demais, hein. Olha isso. Eles não conseguem sair jogando. Chris Wood bateu para fora. Nossa. O Daniel está bem demais, galera. Pitbull não passa nada. É. O Chris Wood está mal demais, galera. Está atrapalhando o time completamente. Vai sair. Olha a bola. Desfiada para o Dennis. Gol. Não. Não foi Dennis, não. Gibbs White. Está jogando na ponta esquerda. Foi bem também. Jogando bem na ponta esquerda também, né. Gibbs White. Bem. Né. Melhor do que o Mangalá. Eita. Bão sobrou. Boa, Johnson. Que isso. Johnson participou do ataque. Participou da defesa. E vai muito bem nos dois. Que isso. O Warren demorou dois anos para chegar na bola. Nossa. Mal demais. Pensando em colocar o... O McKenna, né. Para ver quem que sai. Porque eu acho que o voley vai ficar, viu. Se o McKenna for pior do que o... Ai, que golaço do Johnson. De esquerda. Ele é destro. Dois gols do homem. Está jogando muito. Está merecendo a 10, né. Que isso, hein. Está jogando muito. Nossa senhora. Que jogada. Boa. Neco Williams. Salvou, hein. Bem. Bem, Neco Williams. Boa, Nava salvou, galera. Nossa senhora. Que lance. Entortou o colônio do Freuler. Mas mesmo assim, ele continuou acompanhando. E aí o... Nava salvou. Ah, é, né. Não deixei o Nava. Era para eu colocar o Henderson. Não deixei ele jogar. Esqueci, galera. Foi bom. Espere emprestar ele. Aí ele vai ter tempo de jogo lá. E vai evoluir bastante quando voltar. Bom, galera. O Gibbs White está cansado. Então eu vou fazer a seguinte substituição. Colocar o Johnson na esquerda. Esse Johnson joga em toda a posição que é isso. Está jogando muito. E aí na direita eu vou deixar o Scar. Bom que ele vai ter mais tempo de jogo. Porque vai ter que brigar por posição com o Johnson. Esqueci de tirar o Chris Wood. O Chris Wood está mal demais. Mas não. Tem que sair. Ainda deixei ele jogar em um lance. Um espiritinho. Deixei ele jogar cinco minutos aí. Não foi. Vai jogar mais cinco minutos ainda. Vai ser só quando o bolo sair que ele vai sair. Aí o Johnson está em todas, galera. Impressionante. Olha o Dennis. Cortou para o meio. Que jogada do Dennis. Tenta achar espaço. Passou. Tocou. No Chris Wood. Gol. Guardou dele. Mas só empurrou para o gol. Então como ele fez. Deixou de atrapalhar. Eu vou deixar para colocar o One. Um pouco depois. Porque o One está um pouco mais cansado. Aí vai cansar para o próximo jogo. Eu estou querendo colocar o McKenna no lugar do... Do... O eixo. Eu vou colocar. Ele é clionco, né? Aí... Vai improvisar. Ele vai lá atrás. É. Está vermelho o negócio. Na vermelho. Está perdendo oito. O negócio. Deixa eu ver. O ovo perde... Perde quanto? Perde cinco. E o bolo? Perde sete. É. O gol é o melhor. Bom que... O McKenna joga um pouco na zaga, né? Para ver... Quem que fica. Eu acho que o bolo vai ficar aí. O bolo não falhou. Está bem. Ó. Scarpa. Boa. Jogada. Bateu para o gol. Golaço. Ó, né? Viu que... Vai ter trabalho. Que não vai ser titular absoluto. E aí foi lá. Fez uma boa jogada. Um golaço. Né? Guardou o dele. Agora que está com a posição ameaçada, né? Eu vou testar, galera. O Mangalá aqui de... Segundo atacante. No lugar do deles. Aí depois eu posso colocar o Shelvin. No lugar do Froile. O Froile... Eu gostei do jogo dele. Estou gostando do jogo dele, no caso. Ele não apareceu no ataque. Mas está bem defensivamente. Ele é um nome assim. Que pode ser quando a gente tiver... Precisa de defesa mesmo, né? Aí eu coloco o Kulibar ali de volante. E o Froile no meio. Aí fica bem defensivo. Tá. Puxa, golaço. Quando a bola sair, eu coloco a unha. Eita, cinco a três. Cinco a três. Mas já acabou o jogo, né? Tá. Nós ficamos feitas já. Colocar o Ringá para dar uma descansada no... O Johnson nem vai descansar direito, né? Porque já praticamente acabou. O Kulibar também vai entrar. Infelizmente não vai dar nenhum tempo de testar ali. Boa jogada. Boa jogada. Boa jogada pelo K. É, acabou. Acabou o cinco a três. Passamos o primeiro no grupo. Vamos pegar o segundo colocado do outro grupo na semifinal. 100% de aproveitamento, hein, galera? E aí, vocês veem aí na tela. O... Nigel Kloff, né? Bom começo, bom começo. Cinco gols por partida, né? Mas também levamos bastante gol. Em três jogos levamos... Nove gols. Mas também fizemos quinze. Tá bom. Né? O time que faz muito... Que leva muito gol, mas faz mais ainda. E aí vai ser assim, galera. É, vamos melhorar a defesa. A gente vai melhorar ainda. Tem tempo ainda pra melhorar. Tem essas duas partidas. A gente foi melhorando, né? A primeira partida a gente levou quatro gols. A segunda a gente já levou dois com um erro do jogo, né? Que não era pra gente ter levado o gol. Que foi o jogo que errou. A culpa não foi minha. Nesse, levamos três. Quase que a gente segura e só leva dois de novo. Mas tá ótimo. Tá ótimo. E aqui, graças ao seu desempenho, concedemos uma verba adicional. Aí ganhamos mais um milhão e trezentos mil. Vamos ter um dinheirinho pra gastar. No próximo episódio tem contratação, hein? Dezessete milhões e seiscentos e cinquenta mil pra contratação. Vai ter contratação no próximo episódio, galera. Mas mesmo assim, a gente pegou o Frankfurt. Pegamos o Frankfurt na semifinal. Eu imaginava que a gente pegaria ele se fosse na final, né? A gente passando em primeiro. Mas o Freiburg passou em primeiro. Inesperado. Inesperado. Porque o Frankfurt tem um time muito melhor que o Freiburg, né? Além de que, né? Foi atual campeão da Europa League, né? Atual campeão. Não é campeão há alguns dias, né? Como eu tinha falado no último episódio. É atual campeão. Mas é isso, galera. No próximo episódio que eu vou jogar um mata-mata. Próximo episódio, repetindo, vai ter contratação e mata-mata. Vamos jogar mata-mata e contratar. Vai ser massa o próximo episódio, galera. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem o seu like, se inscrevam no canal e compartilhem pra todo mundo. Então é isso. E até a próxima.